Havia-me perdido de ti E quando olhei para mim Não reconheci minha força Me vi perdido de mim Pai, hoje olhei dentro de ti E reconheci nos teu olhar O amor que me faz caminhar A coragem, a coragem que me faz voar Nem sempre te entendi Buscava o Pai perfeito Buscava o Pai perfeito Que pudesse dar sempre um jeito No que eu não sabia Do que eu não sabia lidar Hoje eu sei que fizeste o melhor E aquilo que tu não sabias Não sabias Não sabias A vida Eu iria me ensinar E mais forte eu ficaria E mais forte eu ficaria Hoje Hoje é teu dia E em tua homenagem Eu fiz essa poesia Só para poder te abraçar 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 Te abraçar Te abraçar Hoje Hoje é seu dia Hoje é seu dia Hoje é seu dia E em tua homenagem E em tua homenagem Eu fiz essa poesia Só para poder te abraçar Só para poder te abraçar T abroça Pai perfeito Não, não, não